Bilbao, os jogos que começaram por volta de 5 da tarde lá na Espanha. Aqui pelo Brasil, a CBF confirmou o Amistoso da Seleção Brasileira contra a França no dia 26 de março. Será uma quinta-feira lá em Paris, no Estádio de France, às 5 da tarde, no horário brasileiro. Nós temos também, através da CBF, a confirmação da seleção do Campeonato Brasileiro de 2014, né? Já trouxemos para o nosso ouvinte aqui, mas vale sempre a gente fazer um repeteco da seleção do Campeonato, que ficou com o Jefferson, goleiro do Botafogo. Eu votei no Marcelo Groi, por exemplo. Para mim, ele é o goleiro da defesa menos vazada do Campeonato. Logo, é o melhor goleiro do Campeonato. Opinião. O Marcos Rocha, lateral direito do Atlético Mineiro, também está na seleção. Assim como o Egídio, lateral esquerdo do Cruzeiro. A zaga com o Dedé, também do Cruzeiro. E o Gil do Corinthians, Dedé, que pouco jogou no Campeonato, sofreu muito com lesões, também não recebeu o meu voto. O Lucas Silva, do Cruzeiro, é volante desta seleção, assim como o Souza, do São Paulo. E completam o meio campo os dois cruzeirenses. É Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. E na frente, Diego Tardelli e Paulo Guerreiro. Acho que aqui eles tiveram, de fato, assim, quase que unanimidade, viu? Porque, coincidentemente, foi minha dupla caminhada. A gente vê não só o está falando com meu, mas já estou indo, чем se laver também. E aí Ocento E aí E aí E aí E aí Obrigado.